Olá, o teatro como expressão de vida, a medicina como profissão. O nosso convidado é dramaturgo, iluminador, ator, diretor, produtor de teatro, com participação em quase duas dezenas de peças. Mas também é neurocirurgião, com dezenas de cirurgias realizadas ao longo da vida profissional. Estamos falando de Jair Razo, nosso convidado dessa semana, que lança agora uma autobiografia fragmentada e bem-humorada. O título, Saúde, Vida Longa e Morte Súbita. Bom, primeiro eu te agradecer, que você é uma pessoa super ocupada, você ter vindo, eu te agradeço muito. Em segundo lugar, e esse título? Tem gente que prefere uma doencinha mais prolongada, diz que é bom para você organizar as coisas, os bens, as pendengas todas. Você realmente se preferiria uma morte súbita? Em primeiro lugar, eu agradecer essa honra de estar aqui conversando com você. Eu acho que a gente começa a morrer desde o momento que nasce. Então, cada dia que você está vivendo, você está caminhando inelutavelmente para a morte. A saída, o modo de sair, eu acho que o mais honroso seria ser súbito mesmo, para você. Não dá trabalho para os outros, né? É como se fosse você ligar um botão do on-off, né? Você ligou um dia, um dia você desligou. Eu acho esse tipo de morte uma benção que a gente chama de boa morte. Se é que pode se falar boa morte, não sabe o que vem depois. Depois, né? Não, eu quando era muito jovem até não entendi a expressão Nossa Senhora da Boa Morte, alguma coisa assim. Eu pensava tudo ruim, mas não. Em Barbacena tem uma igreja, a Igreja da Boa Morte. Claro, mas existe, né? Nunca frequentei, obviamente, porque a morte eu espero que seja a última coisa da minha vida. Mas sem querer ficar muito nesse assunto, vamos dizer assim. Mas eu vi uma crônica onde a pessoa falava que as mortes longas, você escolhe ouvir as músicas que você mais gosta, releia, às vezes faz um passeinho, né? Se despede todo mundo, faz as pazes com todo mundo. Tem suas vantagens também. Ou seja, eu acho que o lance é o estilo, né? Da pessoa sair de cena, como você fala. Sair de cena, né? Agora, eu sei, né? Você, eu já vi em entrevista sua, você falando que você não gosta, que as pessoas falem muito. Quando você vai falar de teatro, as pessoas perguntam de medicina. Quando você vai dar uma entrevista sobre medicina, eu te pergunto de teatro. Mas é inevitável, as duas pontas da sua vida mais importantes, assim, em termos profissionais de expressão, né? E eu estou seguindo nessa conversa uma certa cadência do seu próprio livro. Então, a gente vai ter que falar de medicina, de teatro, mas também lá da infância, das origens, que é o momento que você fica mais poético no seu livro. É o Desterro do Mello. Desterro do Mello, a terra dos meus avós. Isso. Ali eu achei bonito, você fala que em Desterro do Mello você aprendeu a olhar as estrelas, você aprendeu a arte da contemplação. Enfim, e até o conceito de estética, de beleza, vem de lá, né? Eu acredito que sim, porque o Desterro do Mello é uma cidade mineira. E mineira é uma coisa que impregna na gente. Eu sou mineiro da gema, vamos dizer assim. E Desterro do Mello tem, eu diria que são as minhas boas memórias, porque foi lá que eu passei grande parte da minha infância e adolescência. Porque as nossas férias escolares, eu sempre estudei em Belo Horizonte, mas as férias escolares, que eram longas naquela época, eram de três meses, eu passava enfurnado em Desterro do Mello. As férias sabáticas, né? Que você fala onde você aprendia tudo. É, como se fosse ano sabático. Se fosse somada a mais de um ano sabático, né? Onde você ficava. E era uma época onde a comunicação era muito pobre. Então havia uma comunicação própria do lugar. Por exemplo, televisão era uma novidade na cidade. Tinha na casa do meu avô e ligava por volta de seis da tarde. Às dez da noite estava desligada, mas não é desligada pelo meu avô, não. Era o sinal que desaparecia, né? Então você não tinha contato com o mundo. E o pouquinho do contato do mundo que você tinha era através do rádio, né? O rádio é que chegava em Desterro do Mello. Jornal não tinha. Você passava, era isolado. Tinha até um linguajar próprio. O Mello tinha um linguajar próprio. As pessoas falavam de uma maneira diferente. Um vocabulário melense, né? Hoje não. Hoje você vai lá, uma cidadezinha moderninha, né? Tem tudo, tem internet, tem televisão, tem tudo, né? Perdeu um pouco a graça, mas continua sendo muito simpático. Mas o que mais que você aprendeu no Desterro do Mello, ou Melo, como você chama, né? Eu acho que foi ali que você já começou a descobrir que gostava também de teatro e até da medicina, já foi um pouco ali? Teatro não. Teatro no Desterro do Mello, não. O que eu acho... Não tinha teatro lá, né? Não. Nunca teve teatro. Um pouquinho de cinema, tinha um primo que levava umas projeções de cinema na casa paroquial. E era muito interessante que ele passava uma parte do filme, era aquele filme de rolo, né? Aí parava, tinha que voltar o filme todo, esse rolo, para ele poder pôr o outro, né? Porque ele tinha que devolver em Barbacena aquela cidade própria. O que o Mello tem muito em mim, eu acredito, que é a parte política. Porque o meu avô era político, ele era prefeito da cidade. E a oposição ao meu avô era o meu tio-avô, pro lado de pai. Então, eu tinha um avô por parte de mãe e um tio-avô por parte de pai, que disputavam a política local. Então, eu, particularmente, sempre estive no poder em Desterro do Mello. Isso foi muito poderoso lá, quando eu chegava no Mello, eu estava no poder, né? Ou com o meu tio-avô ou com o meu avô. Mas eles eram políticos, típicos de um político de uma cidade do interior. E que não existe mais, né? Eu acho que não, porque era genuíno a vocação política deles, que era servir, né? Servir ao município. O que o fulano está precisando? O fulano está precisando de uma ponte, está precisando de um asfalto, está precisando... E você conta em algum momento no livro, digamos, ele era prefeito num dia, quando ele perdia a eleição, ou não perdia, ou deixava de ser prefeito. Aí, lá estava ele na banda, tocando instrumento como qualquer outro melenso. Isso eu acho uma coisa admirável. Não é? São lições de vida, né? Sim. Ele era um cidadão que tocava na banda. Se a banda está tocando para o adversário político, a função dele era tocar na banda. Então, são lições que não são ensinadas, né? São aprendidas. E eu fui criado assim. E aprendidas no mais fundo da gente, né? Eu acho que a maneira mais eficaz de educar é fazendo, né? Praticando aquilo que nem era discurso. Meu avô não era de fazer discursos de educação, nem nada disso. Mas é a educação que permeia, vamos dizer assim, o crescimento, né? Agora, você mais tarde, então, se interessa pela medicina, você faz filosofia, você tem uma base filosófica, você faz medicina, depois você faz mestrado, você faz doutorado. Sim. Também, né? E você tem um conceito do que é o exercício da medicina com dignidade. Você tem um discurso que você faz até onde você traça as linhas do que seria essa medicina. E me lembrou um pouco até o Ciro Filogônio, em alguns aspectos, o doutor Ciro Filogônio, o grande clínico geral. Que eu admiro demais, conheço e admiro muito. Ele deu entrevista aqui e ele fala que a tecnologia ajudou muito no exercício da medicina, mas também não é tudo, né? Ainda o diagnóstico, a conversa, ouvir o outro ainda continua sendo muito importante. E você dá um exemplo que eu achei ótimo, que é a questão do tratamento da úlcera péptica. Conta aí pra gente, assim, a evolução desse tratamento. Só voltando um pouquinho, a escolha da medicina passa pelo belo também, porque o meu avô, o conceito de cuidar, cuidar do outro. Meu avô, muitas vezes, ele era interrompido de madrugada, interrompia o som dele para levar doentes para o Barbacena. E ele levantava de madrugada por doentes no carro e levava para o Barbacena. Então, essa escolha vem daí. Mas a medicina, esse fato que você está falando, é que a medicina é a ciência das artes, das certezas transitórias. O que é hoje ciência, necessariamente não vai ser amanhã. Alguns tratamentos, eu antevejo, por exemplo, que os nossos tratamentos atuais de quimioterapia, por exemplo. Nós vamos rir muito disso no futuro, porque não tem sentido você, ao tratar, quase matar o paciente, desfigurá-lo, deixá-lo careca, deixá-lo obeso, mal-estar. Quer dizer, o resto, o restante de vida, quando ela não é curativa, ainda é um restante de vida com pouca qualidade de vida. Isso eu acho que a medicina tem obrigação, e ela vai cumprir esse, acredito nisso, de tornar a história do passado, como foi a úlcera péptica que você citou, quando eu era estudando medicina, o tratamento era uma cirurgia elegantíssima, que chamava vagotomia super seletiva, linda a cirurgia. E hoje é uma cirurgia em desuso, não se usa isso. Com um remedinho você trata a úlcera péptica, muitas vezes com antibiótico você trata a úlcera péptica, e com muito mais eficácia e menos sofrimento. Você é um neurocirurgião, nem sei quantas cirurgias você fez ao longo da vida. Mas uma coisa ligada à sua área é a questão da memória, a preocupação, não com a memória, com a falta de memória. Eu tenho vários amigos meus nessa faixa etária que começam a esquecer as coisas e começam a ficar muito apavorados, porque acho que eles veem ao fundo a sombra do Alzheimer. O que você tem a dizer para essas pessoas? Porque um certo esquecimento é normal, não é? Não só normal, como eu vou falar na minha memória, eu considero que eu tenho uma boa memória, mas eu afirmo com todas as vezes, a minha memória é vigarista, ela me engana. Às vezes, por exemplo, você está escrevendo um livro que é um pouco de memória, vem coisa, onde é que estava isso? Estava guardado em algum canto aqui? Então estava no esquecimento? Quando você quer lembrar absurdamente de uma coisa, a coisa não vem? A memória, não confirma em sua memória não, a memória foi feita principalmente para você esquecer, porque grande parte das coisas que você faz no cotidiano é para ser esquecida, que você for guardar tudo o que... Você não guarda. Você não vive. Na literatura, eu aprendi lá na Letras, é isso, que você, ou na psicanálise também, você lembra justamente porque você esquece, você tem que esquecer um monte de coisa para lembrar do que é realmente significativo. E um pouco de esquecimento com o envelhecimento é natural, o envelhecimento natural do cérebro, o cérebro fica mais seletivo, talvez um pouco mais lento, a memória às vezes costuma falhar um pouquinho, porque isso não significa que seja doença. Eu acho que o que vale a pena, aquilo que te emocionou, te tocou, você guarda. Sim, esse já é um outro aspecto da memória que é bem estudado. Quando a memória é atrelada a alguma emoção, seja ela boa, positiva ou não, por exemplo, um acidente de carro, é uma emoção ruim, mas ali você não esquece. Isso você não esquece. Então existe truque sim, existe maneiras, inclusive que eu uso constantemente no teatro, exercícios. É você atrelar aquilo que você quer lembrar a um tipo de emoção, um tipo de coisa que chame a atenção, para não ficar no vazio. E muitas vezes é uma coisa engraçada, é uma coisa escatológica, ou então alguma coisa relacionada às suas próprias emoções. Esse tipo de memória costuma ficar bem gravada. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo, muita coisa para conversar, e voltamos daqui a pouco já abordando o teatro como forma de expressão. Até já.